Bom, a seguir, mais um episódio da série Se Não Fosse Você, que conta a história das nossas craques da seleção feminina pra Copa. Hoje é atacante que ficou fora de uma Olimpíada e de um Mundial por causa das lesões. E que, enfim, vai realizar o grande sonho da vida dela. Eu sou cliente vivo, desde sempre. De verdade. Já fui 3G, 4G, 5G. Tenho fibra aqui em casa, desde o comecinho, sempre com a Vivo. Porque minha internet voa e eu não me preocupo com nada. Cuido do meu plano? Pelo app. Aqui na loja pertinho, me ajuda com tudo de tecnologia. E toda essa qualidade num único plano. Eu ainda economizo. De verdade. A gente precisa falar sobre as dores das mulheres. Ei, peraí. Não pula as nossas dores, não. Então, pra cuidar dessas dores, o primeiro passo é nos ouvir. Para a dor de cabeça, no corpo e cólicas menstruais, busca ofem. Essa é minha, eu que vou pagar? Não, não. Deixa o que eu pago. Não, eu pago. Eu pago com o maior prazer. Não, não, gente, licença. Eu faço questão, eu pago dessa vez. Da próxima vez, vocês... Não, não, não. Vamos fazer o seguinte, eu vou pagar. Calma, gente. Você está sem perdão, eu quero pagar hoje. Não, gente. Calma, gente, vai rasgar a nota. Não precisa... A gente está passando vergonha. Usando seu cartão Itaú, você concorre a duas experiências VIP na promoção Vai de Itaú no The Town 2023. A gente está na fronteira agrícola do cerrado no Brasil. Você vê a vegetação, uma vegetação bastante grossa, né? Um cerrado bom e aqui, o outro lado desmatado, né? A equipe do Profissão Repórter registrou a destruição do cerrado, que bate recordes. No estado do Piauí, no último ano, teve um crescimento, um desmatamento de 25%. Tem um grande grileiro local aí, mas eles estão passando essas áreas para as grandes empresas. Eles querem ser dono de tudo, de tudo. É preparar, desmatar e arrendar. Hoje, depois de aruadas... Ó a corrente, olha! E é assim que acontece o desmatamento no cerrado. Agora, nós temos que saber o seguinte, essa área tem autorização? No Profissão Repórter.